A Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer em Sergipe pelo tempo que for necessário para normalizar a situação do sistema penitenciário da região. As tropas já estão no estado desde o dia 11 de junho para garantir a segurança nos presídios após a fuga de 53 detentos da penitenciária de Tobias Barreto, cerca de 130 quilômetros da capital Aracaju. A atuação da Força Nacional também foi prorrogada por mais 180 dias no estado do Amazonas. Os policiais ajudam nas ações de combate ao crime na fronteira.